Olá pessoal, dando continuidade à primeira parte de iluminação do Cinema 4D vamos estar falando nessa vídeo aula sobre o Target Light vamos clicar em cima do Target e vai aparecer essa iluminação aqui em forma de cone que vamos estar arrastando um pouco para trás aqui lembrando que o Target já está falando, é uma luz de alvo, você vai escolher um alvo que você vai querer estar iluminando então vamos estar posicionando a luz aqui para esses objetos todos aqui e com Light Target, que são dois aqui quando você clica no Target Light aparecem dois aqui aqui o Light e o Light Target, que você vai estar colocando a posição onde você quer do objeto certo? então vamos estar colocando aqui mais para cá vamos estar alterando aqui vou estar arrastando mais para cá agora lembrando que sempre que aqui é um pouco de paciência para fazer esses movimentos aqui para iluminação porque você tem que estar sempre vendo a melhor posição para poder estar achando um denominador comum para você poder estar iluminando legal a cena tá ok? então é uma coisa que tem que ter realmente muita paciência, muita calma e passar aí uma coisa legal tá ok? pronto podemos ver aqui agora que está a cena iluminada vou até puxar um pouquinho mais para cá porque aqui não ficou iluminada na totalidade aqui a esfera vou subir um pouco aqui já dando o Tarte aqui pronto beleza aqui, mais para cá um pouco legal aqui vocês podem estar aproximando um pouco tá? e ampliando o grau o foco certo? de luz clicando aqui no light e dando ativação a sombra vamos colocar no soft e vamos perceber que a luz de Tarte escolheu toda essa parte aqui que é o alvo que seria a mesa a taça e a esfera certo? e a cuba aqui então vamos aproximar um pouquinho mais aqui vamos analisar de novo e vamos ver aqui perfeito ficou toda a sombra em todos os objetos tá ok? podemos também no caso do Lighter aqui colocar todas as opções que a gente viu na luz da área na luz do viewport total então tem também o Lens tem o Noise enfim todos os outros também pode estar mudando e alterando tudo aqui tá ok pessoal? fica uma coisa bem interessante vocês estarem mudando podemos também colocar iluminação do ambiente a visibilidade da luz vamos colocar visível aqui que vai mostrar na renderização a luz de onde está vindo olha aqui que seria o Target certo pessoal? bem é interessante vocês estarem colocando essa opção aqui para vocês verem em outros projetos também mas é mais para vocês estarem vendo como é que funciona o Target ok? vou apagar o Light e o Light Target e vou colocar também agora o Spot Light o Spot Light ele funciona com uma outra função para poder estar sendo ativado vocês vão clicar com o direito no Light em Cinema 4D Tax e vão embaixo em Target percebam que vai aparecer um espaço em branco aqui que vocês vão estar colocando o objeto que vocês querem que esteja iluminado então no caso aqui seria vou colocar a esfera que é o mesmo que estamos fazendo pelas vezes e puxar aqui esfera pronto vocês perceberam uma coisa interessante olha aqui pessoal a luz ficou em cima do objeto que nós escolhemos aqui no caso a esfera então praticamente a luminosidade vai estar todinha em cima da esfera isso é bastante útil para a gente ter que ficar é colocando é setinha para cá setinha para lá ficar movendo o mouse praticamente isso aqui já é ajuda automaticamente está direcionando para o alvo tanto que se você estiver alterando a posição da esfera vocês percebam que a luz está vindo junto esquerda direita para cima para baixo certo? uma coisa bastante interessante é esse spotlight certo? então o spotlight é a mesma coisa que o target com a função de que o spotlight é uma coisa mais automática que vai estar direcionando automaticamente a partir do momento que você coloca um alvo em que ele possa estar sendo direcionado tudo bem pessoal? então dando sequência aqui vamos agora ver infinite light tá? o infinite light tem a mesma coisa do spotlight só que ele vai estar abrangendo uma área maior de luminosidade com o foco em cima do objeto que vocês estão colocando vamos estar colocando aqui por exemplo o target e a esfera a mesma coisa que a gente fez no outro percebam que está a luminosidade em cima da esfera aqui clicando aqui na renderização está todo iluminado aqui mas com o foco em cima da esfera certo? ao contrário do spotlight que vai ser somente a área iluminada nessa parte aqui certo? turma esse é o infinite light então essas outras funções aqui são praticamente funções mais avançadas mas o básico praticamente de luminosidade é esse que vocês viram podemos também estar colocando dois tipos de luz ao mesmo tempo por exemplo vou colocar o light aqui uma cor tá? quando vai renderizar aqui botar um pouco de sombra aqui soft tá? certinho aqui puxar um pouquinho aqui puxar um pouquinho aqui pra cima a esfera pronto aqui vai dar um pouco melhor aqui legal já está aqui a sombra tá? e por exemplo quero colocar junto com essa luz aqui uma luz de target porém eu quero que ela seja uma luz de outra cor como é que a gente pode estar alterando então no caso uma outra cor de luz aqui vamos estar mudando aqui um pouquinho opa vou fazer um pouco de foco aqui ok vamos lá então está alterando um pouquinho aqui o foco vamos colocar por exemplo uma cor na no target ok vamos estar botando um amarelo por exemplo um verde vai um verde ó está colocando aqui junto aqui com com o outro aqui e vamos estar renderizando perceba que aparece um pouco da cor verde aqui certo? se eu aproximar um pouquinho mais pra cá vai estar dando uma coisa maior aqui evidente que as luzes elas se intercalam entre elas assim então fica uma coisa mesclada vou botar um pouco mais forte aqui um azul olha que legal pessoal as duas cores a luminosidade branca e a luminosidade azul certo? então vocês podem estar alterando as luzes alterando os tipos de luzes nos seus projetos uma duas três quantos vocês quiserem até vocês acharem é que a luminosidade é aquele legal aquela legal que vocês queiram ok pessoal? eu acredito que praticamente é vocês tenham pego toda essa parte básica de iluminação tá? vocês podem estar testando nos projetos de vocês aí brincando um pouco alterando um pouco as luzes alterando um pouco as intensidades todas as funções que possam existir aqui e é isso pessoal qualquer dúvida vocês escrevam comentem e vamos dar sequência às videoaulas tá ok? lembrando que é somente uma parte básica de luminosidade mais pra frente estarei fazendo aulas um pouco mais avançadas e aprofundando um pouco mais no tema mas por enquanto é só tá ok pessoal? um forte abraço até mais tchau tchau tchau